Olá, boa noite. Eu sou o Léo Black, professor de canto aqui da Escola Canta Brasil. Esse é o meu avô do Márcio, ok? Hoje eu vou estar passando para vocês algo que os americanos usam, técnica Black Music, ok? Que muitos cantores utilizam, né? Vou estar passando aqui para vocês e o Márcio também, e aqui vocês podem estar pegando onde vocês estiverem, ok? Então, ó, tocando um acorde de talco sétimo maior. Do, Mi, Sol, Si. Essa é a vocalização que a gente vai fazer, ok? Um acorde de talco sétimo maior e um acorde de talco sétimo maior, ok? É muito como utilizar a argomboa nessas vocalizações. Vocês podem estar utilizando também o que eu estou falando aqui, ok? Vamos lá, Márcio? Vamos afinar a voz aí. Então vai ser assim, ó. Vou te dar um exemplo e aí você faz logo em seguida comigo, tá? Então, ó. É isso que a gente vai fazer, ok? Então, W, E, E. O I, você vai pronunciar. O I. Ok? Vamos lá? Agora, eu vou subir o tom, o tom, e aí você vai pronunciar os mesmos graus. Para vocês que estão em casa, esse é um acorde de Ré com sétimo maior. Sol com sétimo maior, ok? Vamos lá. Três, quatro. Três, quatro. Três, quatro. É sempre bom frisar, quando você estiver usando, utilizando esse tipo de técnica de localização, é legal você trabalhar o diafragma, você vai sugar o ar pelo palato duro, como se estivesse chupando no macarrão. Você sugando, o seu diafragma vai encher. E é com esse ar que você vai cantar. Então, trabalhando essa localização ainda, temos ainda aqui a redução de tensão. Não pode tensionar a musculatura do pescoço, trabalhar o palato mole também é importante. Toda essa parte facial, os seios da face, o ressonador aqui de baixo, a parte do ressonador de cima, que são as nossas carecheiras de som, a abertura das postas nasais, tem que estar também sendo projetada também. Quem está utilizando, ou seja, a nossa máscara. Então, quatro fatores importantes que eu sempre fiz nas minhas aulas também, abordando aí, é a parte de projeção de ar, né? Você soltar a nota com limpeza, com clareza, isso é muito importante, ok? Até nas músicas, se você cantar posteriormente, é bom você pensar nisso. Trabalhar o palato mole, redução de tensão, tá? Então, assim, decore quatro coisas aí. Você também que está me ouvindo aí, decore quatro coisas. Máscara, tá? Essa região facial, responsável pelos médios e agudos, ok? E a função da máscara é o quê? Projeção do som, ok? Tem a parte de fundo aqui também, que é a parte do arredondamento do som, ok? A parte de cima, que é a ressonância alta, responsável pela elasticidade do som, ok? E a parte do corpo, onde trabalhamos a mão, o diafragma, a respiração intercostal também, Muito importante também, tá? Trabalhando isso aí para a respiração. Então, vamos finalizar aqui, ó. Essa mesma vocalização, ó. Sol, si, e faça, e lê. Tá? Vamos lá? Vou falar um acorde. Sol com sete a maior, e dó com sete a maior, ok? Ou seja, o primeiro e quarto grau. Três, quatro. Ok? Então, a gente começou com acorde de dó, ré, mi, fá, sol, ok? Então, é isso aí, bom?